Música Olá Mariana Feitosa, você que está em casa assistindo a gente, vamos falar de óculos, a saúde nos seus olhos, vamos? Armações com propostas de reduzir os impactos também com o meio ambiente, olha que bacana! E quem vai falar um pouquinho é a Clécil da Bezerra, seja muito bem-vinda Clécil daqui ao Espaço VIP. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Então vamos falar um pouquinho, né, que comentar essa nova linha de produção, que além de se preocupar com a saúde dos olhos, proteção solar, se preocupa também com a preservação dos recursos renováveis, achei isso muito bacana, fala um pouquinho. O descarte, o lixo da produção de óculos é muito grande. Então nós resolvemos montar uma linha de produção totalmente voltada com essa preocupação ambiental. Então, primeiro a gente batizou a linha, chama-se linha da terra. Por que minha preocupação com a preservação? O que foi nossa preocupação? Primeiro, a gente buscar uma matéria-prima que ela fosse um composto orgânico, que ela também tivesse uma, digamos assim, quando depois que ela for descartada, ela vai ser biodegradável. Então ela vai voltar para a natureza, assim como ela vem da natureza, ela volta para a natureza. A gente tinha muito problema com as cases, porque elas eram feitas de EVA, são feitas de EVA. Eu estava vendo aqui que agora vocês estão reaproveitando as sobras, né? Sim, então, quando era no fim da produção, tinha um lixo enorme e a gente sempre olhava aquilo e tinha aquela coisa, meu Deus, para onde vai isso tudo? Então, a gente desenvolveu uma case que ela vem, todo esse lixo a gente montou, um esquema que a gente tritura todo ele e aí reaproveita e faz novas cases. Então aquela montanha foi reduzida a 10% do lixo que a gente tinha lá, hoje é só descarte de 10%. Então isso é uma coisa que realmente a gente está trabalhando e fica muito feliz, porque nós temos conseguido fazer isso muito bem. Agora, assim, eu me preocupo muito quando eu vou adquirir uns óculos com a proteção, porque às vezes você compra os óculos só por beleza e não tem aquele cuidado. Será que os meus olhos vão se sentir bem usando aquele óculos? Será que não vai prejudicar? E vocês têm todo esse cuidado de ter essa proteção. Sim, faz tempo, muito tempo, que os óculos solares deixaram de ser um acessório, você não usa mais só pela estética. Pela estética, sim, ele tem um apelo muito grande, porque você usa, você combina com roupa, você compõe o seu look, sim, isso é inegável. Mas faz tempo que não é só para isso que você usa, porque os raios solares que incidem sobre a tua visão, ele pode danificar o teu olho, tanto a parte interna como a parte externa. Então hoje a gente se preocupa muito nisso. Então a proteção, ela é importantíssima. Você, sempre que você for comprar, veja o lugar onde você está, tem uns aparelhos que eles medem a proteção. Então o consumidor ter o cuidado de dizer assim, veja se esse óculos tem proteção. Então realmente tem obrigação dos pontos de venda, onde você compra o óculos solar, ele ter esse equipamento. Porque aí ele mostra para você que a lente dele tem a proteção devida para poder te dar aquele suporte que você precisa. Crianças também, né, usam óculos, fora os adultos, mulheres, vocês trabalham com toda essa parte, né? Tanto para criança, como para homem, como para mulher. Sim, tem para todas as idades, né, para homem, para mulher tem vários modelos. Agora é importante mesmo ressaltar que até bem pouco tempo atrás, os pais pegavam óculos de criança, era um óculos de plástico, qualquer coisa, bota aí no rosto do menino, como se fosse uma brincadeira. E assim, hoje já se tem essa consciência que não. O óculos da criança, do adolescente, inclusive foi desenvolvido, nós desenvolvemos recentemente, uma linha para adolescente que não existia no mercado. A menina de 12, 13, 14 anos, que não é adulta, né, é mais criança, ela não tinha um produto para usar, porque não existia uma linha feita direcionada para ela. E a gente, há bem pouco tempo, a gente fez uma linha direcionada para o público team, e está sendo muito bacana, porque as meninas, quando entra 10, 12, 13, 14 anos, elas já estão encontrando um produto feito, assim, do tamanho do rosto delas, e todos eles com a lente com proteção. Muito obrigada, Clécia Hilda, pela sua participação aqui no programa Espaço VIP, viu? Eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição, né, porque uma das coisas que eu amo falar é de óculos, então, falar de óculos é comigo mesmo. E aqui a gente vai se despedindo com esse cenário maravilhoso aqui do IAT, e é com você, Mariana Feitosa. E eu vou ficando por aqui, você que está em casa, continue conosco nas nossas redes sociais, lembrando do nosso encontro, toda terça-feira, às 9h15 da noite, e aos sábados, às 22h40, aqui na sua TV Diário, sempre apresentando o melhor do colunismo social, música, gastronomia e boas energias. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho